Fala Fiel, estou trazendo mais notícias quentes do Timão aqui no canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e deixe o seu like para fortalecer. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O gigante Cássio começou o ano com bons números. Apesar da derrota na estreia do time no Paulistão, em jogo que aconteceu no domingo, contra o bom time do Red Bull Bragantino por 1x0, o goleiro corintiano teve uma boa atuação ao longo da disputa, evitando um placar mais elástico da equipe do Massa Bruta. Durante a partida, Cássio fez nove defesas, sendo quatro difíceis, além de dois cortes e sete bolas longas certas em 16 tentativas. O Timão deve ter ao menos uma novidade no jogo contra o Água Santa, marcado para esta quarta-feira, pela segunda rodada do Paulistão, na Neoquímica Arena. Isso porque o Timão inscreveu o atacante Ângel Romero no Campeonato Paulista e o Paraguaio está liberado para restrear com a camisa corintiana. Primeiro reforço confirmado pelo Alvinegro Paulista para 2023, Romero já havia sido registrado no boletim informativo diário, o famoso bid da CBF, na última semana. Porém, não houve tempo hábil para fazer a sua inscrição no Campeonato Estadual. Esse foi o motivo do Beirada desfalcar o time na primeira rodada contra o Massa Bruta, como é conhecido o time de Bragança. Vale ressaltar que, apesar do Paulistão estar apenas começando, o Timão, que foi derrotado na primeira rodada do Estadual, segura a lanterna do Grupo C, que ainda conta com Ferroviária, São Bento e Ituano. O time de Araraquara venceu, enquanto os outros dois empataram com São Paulo e Palmeiras, que também não venceram na estreia. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai, Corinthians!